Música Então gente, para complementar o episódio 9 que é sobre a fé Bahá'í Eu vou falar aqui as minhas impressões A sede lá no Floresta, um lugar muito bonito, fantástico assim Um lugar de fácil acesso Se você está no centro, é subir na Cicha Tobreira Chegando no final da liga, contou, um quarteirão de baixo Não, dois quarteirões abaixo dela ali, a Matias Barbosa É bem tranquilo de chegar O Matias Fonseca, eu não estou lembrado bem aqui Só que foi eu e uma mulher que abriu lá o lugar Ela me entregou um livro com orações Bahá'í E são orações assim, as mais lindas que eu já vi Tem até as orações sempre dando lindos adjetivos a Deus Ó tu magnânimo, ó tu glorioso, ó tu divino Deus que está com a sua onipotência, onipresença, a sua bondade Abençoa-me neste dia e que a tua luz possa me iluminar e a todos que estão aqui É assim, são orações bonitas São orações que eu li assim, eu realmente achei fantásticas E aí assim, faça uma oração Eu, aí a outra pessoa, se eu quiser fazer mais de uma eu faço Se quiser fazer mais de uma outra pessoa fazia também É... E aí tinha algumas coisas que a gente fez a leitura Um momento de devoção, né, no caso E aí houve uma oração no final Oramos até um Pai Nosso e uma Ave Maria Rezamos, né, o Pai Nosso e uma Ave Maria E aí depois, é... A gente acabou tendo uma conversa e tal Eu não consegui fazer entrevista com ela, a Aline Porque ela estava rouca e tal Ela não se sentiu à vontade de fazer a entrevista, obviamente E assim, eu percebi que é um momento devocional mesmo Um momento de adoração Um momento de total entrega a Deus Eu achei bem bonito assim, sabe É... E, gente, a coisa que eu falo com todo mundo Em todos os lugares que eu estou entrando Eu sou uma pessoa assim Eu sou sensitivo com certas coisas Eu entro num lugar assim Não dá pra sentir Se a energia é boa ou não é Em todos os lugares que eu estou entrando E na fé barraia Não foi diferente É um sentimento de paz É um sentimento de tranquilidade É um sentimento de harmonia É um sentimento de vida Muito bom E... Nesse eu ganhei muita coisa Vou até mostrar pra vocês aqui O que eu ganhei É... Eu ganhei um monte de folhetos Olha só Folhetos Mostrando aqui, ó Fundos e contribuições Uma visão Bahá'í O meu ambiente de valores humanos Citação a fé Bahá'í Marca texto Bahá'ula A glória de Deus Não me deu repetindo Teu nome e minha cura Citações da fé Bahá'í A juventude pode transformar o mundo Educar e ensinar a viver Outro marca texto Vou colocar separado aqui Família Paz Mais do que a ausência de guerra Do que a ausência de guerra O meio ambiente e os valores humanos Reunião entre amigos Isso são só os pofretos que eu recebi lá Tinha um monte, né? E aí, gente, olha quantos livros que me deram Portales da Liberdade Os Portais da Liberdade Que é a história de um pastor Que ele conheceu Bahá'ula O crescimento espiritual do ser humano No limiar da paz Capitando a centelha da fé A dispensação de Bahá'ula Bahá'ula E esse aqui, na hora que ela pegou Eu quis porque, gente Isso aqui representa muito Da situação da minha vida E de uma coisa que era Uma coisa que está sendo Graças a Deus Crise e Vitória Esses livros aqui estavam lá Pra doação de centenas de outros Ela selecionou esses aqui pra me dar Até pra eu conhecer um pouquinho da fé Bahá'í, né? Que é uma fé que faz a adoração de Deus E isso Muito me agradou Uma quantidade considerável de livros Tô fazendo até uma coleção, né? De livros sobre religiões Fazer até uma Uma estante com o espaço Religiões É... Queria eu poder ter participado De um culto com muitas pessoas Porque eu, uma pessoa assim, né? Foi só ela lá e tal E aí assim, não ter feito entrevista com ela Porque Essa é uma pessoa Assembleia Daquela igreja, né? Não é uma assembleia de Deus É uma assembleia da Fé Bahá'í Em Belo Horizonte Que alguma daquelas pessoas Vai me dar entrevista Que é a que você já assistiu aí Eu tô gravando esse vídeo Sem ter feito entrevista Eu posso sentir que assim, gente Foi muito legal Interessante demais Gostei muito Sobretudo das orações Eu até queria aquele livro Pra fazer orações aqui Antes de começar o dia Como eu sempre faço E... Confesso que... Gostei demais Confesso que foi algo que Eu não esperava que seria Tão bom quanto foi Então Basicamente foi isso As minhas impressões Foram muito boas Eu acho que A Fé Bahá'í Ela Era até então Desconhecida pra mim Eu a vi por causa Da Wikipedia Que eu digitei lá Religiões no Brasil Tava ela lá Não fala-se muita coisa Na internet Você pensa que é algo Místico Mas não é É de adoração a Deus E... Bom É isso gente Espero que vocês tenham gostado Tenham assistido a entrevista Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui